O Bateus Felipe mandou 300 bits, salve, salve, família. Muito foda ver o Eliezer no Flow. Acompanho desde a volta de Londres. Primeiramente, hippie para todos os banheiros do McDonald's. Eliezer, comenta sobre o roubo que você sofreu lá no Equador quando você foi lá encontrar uma mina. Caralho! Igor, cadê as lives de coffee? Mano, she... Live de coffee para o Igor agora? You're so next. É só quando ele recebeu uma grana muito grande, assim. Eu até posso fazer umas lives aí, mas eu não quero ter essa obrigação. Exato. O trabalho do Igor é trocar ideia. Muito melhor. Assim, eu ainda jogo coffee, mas assim, eu tenho jogado coisas, na verdade. Só que aí, quando a gente está jogando e não fazendo live, é diferente quando a gente está jogando e fazendo live, né? É muito melhor. É, porque eu não preciso entreter ninguém, né? Porque quem joga, a gente joga para jogar. A gente normalmente faz live de jogo porque a gente gostaria de monetizar o nosso hobby favorito. Sim. É, a verdade é essa. Mas o hobby favorito não é fazer live de jogo, é jogar. Verdade. Caralho, eu era um monar que traduziu. Todo o meu sentimento. É isso. Qual que foi essa história aí do Equador? Assim, do roubo lá, cara? Foi... É porque... Vocês lembram que eu falei para vocês que eu fui, antes de construir a van, eu passei sete dias com uma menina lá da Áustria. Aí a gente ficou conversando enquanto eu voltei para o Brasil, enquanto eu estava construindo a van, eu estava conversando com essa menina, né? Aí acabou que ela é da Áustria, só que ela foi lá para o Equador, aí eu falei para o Equador Velo. Aí, só que, cara, eu fui com... Caralho, os amigos do cara estão pelo mundo, tá ligado? É, não, ele é internacional. Ao invés dele ir ali, ali no outro bairro, ali, encontrar o cara, ele vai lá no Equador. Não demorou, vai no Equador te encontrar, aí ele pega uma bicicleta e vai, tá ligado? Quando o planeta Terra é a sua casa, é isso aí, cara. Doideira, doideira. Mas vai lá. Só que aí, eu tinha levado, ela estava com o computador e tal, e a gente pegou um ônibus lá, eu e ela. Aí, quando você está com uma companhia, você fica distraído, né, cara? Eu estou sempre preocupado com o roubo, então eu estou sempre com as minhas paradas comigo. Só que aí, eu estava no ônibus com ela, do meu lado, aí eu deixei minha mochila embaixo do meu assento no ônibus. E atrás de mim tinha outro assento para a galera sentar. Deixei lá, fico conversando com ela, duas horas de ônibus, quando eu cheguei no meu destino, fui ver, cara, minha mochila estava sem meu computador, mano. Estava só o case, fui pegar o case do computador, não tinha nada, cara. Puta, que medo. Foi uma bosta, foi uma bosta. Aí, o vídeo para o Conácio não tinha, fiquei 20 dias no Equador sem conseguir fazer vídeo, editar vídeo, né? Que bosta, bosta. Foi uma bosta, cara. E ainda tomou uma porrada de grana, né? Isso é, era um MacBook, cara. Pua! Nossa, muita grana, mano. Uma porrada, muita grana, né? Um MacBook, quando leva, leva um in junto. Salve, salve família. Muito bom esse corte que você assistiu, né? Mas, a gente precisa agora falar sério, cara. Vamos aprender inglês para mudar de vida, para ficar, chegar longe aí, cara, ser um cara muito foda. WiseUpOnline.com.br barra Flow, está aqui na descrição, é onde você vai aprender inglês de verdade, mais de 300 horas de conteúdo, tem documentários gravados em restaurantes, aeroportos e lugares que você vai provavelmente ter que passar quando você for viajar. Então, se você quer aprender inglês de uma forma prática, quer aprender rápido e não está pagando muito, WiseUpOnline.com.br barra Flow, que ainda ajuda a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.